Pé de caju Pé de mandacaru Gostei da trilha aqui, tem que ter coragem Acho que vou comprar uma bicicleta aqui também, pedalada Olha, botaram os pneus aí Cacto Cacto Tem um sisal aqui, essas plantas verdes é sisal A pista é longa Lá na frente eu vou perguntar quantos quilômetros tem essa pista aqui Tem um vaqueiro subindo aí Aqui deve ser 5 quilômetros de pista, eu não sei Cheio em caqueado moído a todos vocês que gostam de pedalar De andar de bicicleta pro lado de paraquedas, band de jump Cupinho aqui Grande cupinho aqui Olha o caminho aí Cheio em caqueado moído para Bruno Elton Um pé de umburana aqui Pé de umburana A minha catinga tá verde Tá chuviscando, chovendo bem sereninho É a riqueza do sertão, né O sertão é rico No Rio Grande do Norte É Natal Tem o maior parque eólico do Brasil Um dos maiores do mundo Do lado do Maranhão ali Também Tem um parque solar, né Energia solar